E aí bebê, fala comigo Bota o palcinho pra Goiânia É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração e ou de parê Vem o empurrãozinho que falta Pra completar Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Derruba tudo, vai, vai! Ai bebê! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzer Sou seu embaixador, bebê! E me vê E uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração e ou de parê Vem o empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vai, vai! Pra completar Essa chamada Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Mas todo mundo vai Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Faltas eu cheio Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu peixe O que é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Que eu quero estar aqui Legal, legal Quem tem o seu perfume Só vocês Porque já sei que Sim Se entre outras coisas E o final, e o final Legal Choram as coisas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as coisas Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? Quem tá feliz, Goiânia Bota a mão pra cima Bote na palma da mão Vai! Tchau, tchau O embaixador chegou Bote na palma da mão Amazônia O Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você nova beleza de qualquer lugar Já fiz de tudo sem você não tá Já lá 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 Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Seu! Hoje de novo dia de semana Teus lábios me chamam E por falar nem chama Vem-se de cima da cama O calor que você deixou E queimou esse corpo O Rio de Janeiro tá sem graça Sem seu jeito de morrer E lembrei daquela cesta Só com a luz de vela Pensando o outro Com as pipa no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar com a mão própria Ou vou te buscar, fala E Amazonas fica preto e branco É o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito Vai botando a mão pra cima aqui Sem você Um, dois Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem que ter feito tudo Sem você andar Você volta ou eu vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Eu vou te buscar Você é papo A alma da pauta É, é, é Como um pequeno cachorro É, é, é Tá difícil sem essa mina É, é, é Entendeu? Gustavo Lima Gustavo Lima Quem gostou do moral Bota a mão pra cima E faz muito barulho Agora vai Senti na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz algo que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai te amar e vai encontrar Quero ouvir, vai É que você ama e que te faz algo que fez comigo O pessoal tá afinado, hein? Me faz chorar O quê? O quê? Cada lágrima que um dia derramei por te querer Maravilha E vai E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Traz uma cachaça pra mim, amor Não sei Não sei Eu Não sei Porque eu Existe em todas as páginas dessa história A graça Crever Não vem Não vem Quero ficar do tempo junto se você vai baixar Você é o que pensa que a gente vacila A Manu daPR A Manu da Praia Oi, a Manu da Praia Nossa, amor, o maconha ainda Te digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Se você é capaz de me esquecer Nossa, eu não acabei ainda, digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Quantas anos atrás, amor e muito mais Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, bebê Se eu vou ter lá, bebê Seria covarde a ir embora Resistir todas as páginas dessa história Mas prevê que não venha inventar o fim Para mais Depois de quando temos juntos você vai deixar O mar Será que pensa que a juva se morrerá Mudar A cama ainda vai ver Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima Vem comigo, vai Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nossa, amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Corre muito mais Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer E de me esquecer Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã junto Nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre em que meu corpo encontre em seu corpo É isso aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco E esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Ser rei Que meu corpo encontre em seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperte em seu braço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Quem aqui acompanha o Gustavo Lima lá desde 2010 Bota a mãozinha pra cima aqui Vai Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo Todo caminho que eu sigo me leva a você E aí Eu não tenho mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o que faço com meu coração E aí E aí Essa aqui é só pra quem não vai lá Do Tchau Bela Do Sofia Do Cozi Se for pra ser assim Do Samaúma Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Atormentado em nós Procura entre os outros Ruindo é todos amores Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu do amor E não Espero que essa paixão Não tenha pó do final Se não quer Se não é Deus Sabe Se não é Deus Bebê Levo lá do antigo coiote E se eu me entregar Será que vai dar Só vou te apaixonar E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Cantem pra mim Amor pra cima Vocês vão Meu coração apaixonado Atormentado em nós Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar Então eu quero te amar Então eu quero ser amado Eu quero ser amado Eu quero ser amado Então eu quero ser amado Eu quero ser amado Se não quer ser amado Se não é Deus Se não é Deus Tchau Segura pra mim por favor Segura pra mim Essa aqui não tava Não tava Ensaiado não Mas eu vou fazer Traz a viola pra mim Traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Beleza Essa música Foi um sucesso Que nós gravamos Uma música que eu fiz Com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música Te disse tanto mal Chama Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu sou Eu admito Que se foi meu erro Eu me equivoque Descuido Uma debilidade Do coração Te lastimé E sei justamente O possível Para verte Llorar E ver Me llorar Não sei Se te imploro De rodilhas Me perdones Se te rui Eu vou luchar Por esse amor Tratar De redimir Um erro Tan infantil Como este Por não saber Valorar Te disse Tanto mal E nessa hora Eu vivia E sentado Como um tonto E sem saber O que fazer Me tomaste De la mano E com tu voz Esqueblanjando Sei E com ovos Empapados Me deixiste Foi uma cobrinha O que eu Eu fazia E nessa hora Te levaste De golpe A esperança E minha razão De ser Já não sei O que fazer Com esta vida Já Perdi A fé Só quero Que um dia Me perdones Por amor Por amor De Dios O que eu E com ovo 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 Você, se te imploro de rodillas me perdonas, se me derrime Eu vou lutar por esse amor, tratar de revivir Um erro tão infantil como esse por não saber valorar Te fiz tanto mal e nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste de la mano e com tu voz esquebrajando o céu E com todos os empapados me derriste, foi uma cobardia O que eu tinha, e nessa hora Ele abasta-se de golpe pela esperança e me razonecer E a não ser o que fazer com esta vida, já perdi a fé Só não quero que um dia me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Em nome de todos os apaixonados de Goiânia Bota a mãozinha pra cima pra cima Tchau, tchau, tchau Fala comigo, meu bem Tchau, 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 tchau Amém. 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 Obrigado. Amém. 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 E os convidados de queixo caído me vendo levar ela embora comigo. Amém. Obrigado. Saiu. Obrigado, gente. E o apelido carioso é o mais difícil de esquecer, meu irmão. Amém. 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 Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu Deus E me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil De esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil Poderá por um minuto falar de dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história E borrarte de mim Poderá Poderá Por um minuto falar de dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende o igual E não me queres mais E dizes que nunca 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 Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nossa história E borrarte de mim Vamos cantar o espanhol com a gente aí Quem está cantando o espanhol? Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história E borrarte de mim Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? E aí? E aí? Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Independente da sua adesão Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima Todo mundo diz Vai Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Este lado vai, vai Será que você ainda pensa em mim? E vem Que pena de dar sua decisão Quero Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Oh, 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 oh Amém. 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 Seu beijo. Ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto. Sabe o meu ponto fraco. Seu jeito. Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado. Isso que me deixa cem por cento encantado. De lua em lua você também muda suas fases. Não tem uma, você tem. É quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada. Em mim. De lua em lua você também muda suas fases. Não tem uma, você tem. É quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada. Falta uma apaixonada em mim. Eu não tenho uma, você tem. Eu não tenho. 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 Sai, sai. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço pra você Voltar Pra minha vida Vamos lá Minha família Acho que é Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo Aterro meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Noite sem lua Tomar as cachaça então Vamos lá Vida vazia Dizendo do que é que eu vou fazer pra gente Noite sem sono Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa a gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu fingo que não gosto Eu gosto mais Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu sem roupa Se foi meia garrafa a gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite dizer o que a gente faz Ai, 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 continua bebendo Se eu fingo que não gosto Eu gosto mais Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Eu adoro quando chega E me beija com cheiro de amor e gostinho de cerveja Me provoca quase sem roupa E eu corro e arranco o resto com a minha boca Ai, 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 o nosso amor vai te deixando rouca Ai, 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 até a cama amanheceu sem roupa Aurea Jungle 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 Aurea Jungle